E aí, tão preparados? Maiara Ibarraiza chegou pra ensinar Quem tá feliz aqui em BH? Sai do chão, sai do chão, sai do chão Vai, 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 vai Pra cima, pra cima, pra cima Tá chegando na rua e com o meu ex-namoradinho Passando na boca, quero a vinha Coitada, já caiu Já caiu, joga, pega Vai, 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 vai Mas eu não dou um mês, parece até replay A gente laga, ele arruma uma trocha pra passar ciúme de mim outra vez Não dou um mês, parece até replay Tá achando que é zero KM, eu quero PPH Se ele te beija gostoso Quem ensinou fui eu? Quem ensinou fui eu? Se ele faz a noite inteira Pede pra falar besteira Quem ensinou fui eu? Quem ensinou fui eu? Se ele te beija gostoso Cala oito, cala oito Quem ensinou fui eu? Quem ensinou fui eu? Se ele faz a noite inteira Pede pra falar besteira Quem ensinou fui eu? Quem ensinou fui eu? Catei a mulherada aqui do minedão que vai ensinar os maços Mas eu não tô um mês, parece até replay A gente magreta uma trouxa pra passar se o menino em mim outra vez Não parece até replay Tá achando que é zero pra ele, mas eu quero ver dançando assim Se ele te veja gostoso Quem ensina o fulheiro, quem ensina o fulheiro Se ele faz a noite inteira, ele vai para a besteira Quem ensinou fui eu, quem ensinou fui eu Se ele te veja gostoso, dá um ato cabuloso Quem ensinou fui eu, quem ensinou fui eu Se ele faz a noite inteira, ele vai para a besteira Quem ensinou fui eu, quem ensinou fui eu E joga PH, sai do chão, sai do chão, moleque Tá tirando onda aí com o meu ex-namoradinho Joga a mão pra cima que isso é festeja, PH O Eonimara e o Eonimara e o Eonimara acabou de chegar Ah!